De acordo com a NR 36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados, é correto afirmar que os rodízios não substituem as pausas para recuperação psicofisiológica previstas nesta NR. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 3.6.1 4.7.4 Os rodízios não substituem as pausas para recuperação psicofisiológica previstas nesta NR.